A gente segue agora para mais destaques internacionais. O bilionário Elon Musk vendeu mais de 13,5 bilhões de dólares em ações da Tesla. As transações ocorreram entre segunda e quarta-feira desta semana, isso de acordo com os registros da Comissão de Valores Mobiliários. Bom, com a venda, ele já se desfez de 39 bilhões de dólares em ações da fabricante de veículos. Esta é a segunda vez que Elon Musk vende ações da Tesla desde que ele comprou o Twitter. No início deste ano, Musk disse a seus milhões de seguidores nas mídias sociais de que não havia mais venda de Tesla planejada. Agora, após a aquisição do Twitter por Musk, ele disse aos funcionários que vendeu as ações da Tesla para salvar os seus negócios. As ações da Tesla fecharam em queda de 2,6% nesta quarta-feira.